Dessa blusa de visco-like, ela é viscosa e com elastano da marca da Angel. Ela é de excelente qualidade, de excelente acabamento. Ela é justinha no corpo, mas não fica aquele modelo grudado, que a gente não consegue remarcar tudo, né? Ela tem um encaimento bem bom, uma bastante elasticidade. Ela tem um degote V. A faça é bem lisinha, bem tradicional. E essas blusinhas básicas a gente pode usar tanto por baixo de uma malha, como sozinha, com blazer por cima. Ela é uma peça impossível de não ter uma de cada cor no guarda-roupa. Ela é uma peça.